Limpeza de caixas d'água concluídas. Foi feito a retirada da água com lodo, a esfrega das paredes, secado com pano limpo. E agora eu vou finalizar borrifando a água sanitária e por fim finalizar a cheia delas. É isso aí. Ficou limpinha, de boa. As tampas também foram higienizadas. Finalizar agora com o borrifamento de água sanitária e por fim fechamento e posteriormente encher novamente as caixas. É isso aí. Pronto, Toninho. Aqui já está limpa a sua caixa. Limpei, esfreguei as paredes, sequei com pano limpo e agora eu vou borrifar a água sanitária nas paredes. Depois liberar para encher. Fechou? E aí mãe, ó. Aqui é a da senhora. Bem limpinha. Esfreguei as paredes. Essas coisas aqui é que a caixa, ela está... É o plástico dela que é arranhado, mas eu limpei tudo com sabão. Sequei bem com aquele pano... Pano limpo que a gente pegou. E agora eu vou passar o pano com água sanitária nas paredes e já liberar para encher. Ficou bem limpinha agora, viu? Se vocês gostaram do meu vídeo, dá um clique. Se vocês não gostaram... Tchau! 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 Tchau!